O Mistério do Auro Florescer, que por Samael Aumveor, seu link, mais seu comentário, mais sua inscrição, mais seu compartilhamento, faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. E os luxuriosos. Devido ao fato de que, na fenecida Idade de Peixes, a Igreja Católica limitou, excessivamente, a vida moral das pessoas, mediante múltiplas proibições, não pode produzir que, precisamente, Satanás, como encarnação vivente dos apetites mais bestiais, ocupasse, de maneira especial, a fantasia daquelas pessoas que, contidas no livre trato com a humana espécie, acreditavam-se obrigadas a uma assinalada vida virtuosa. Assim, segundo a analogia dos contrários, foi requerido da subconsciência o contido na mente cotidiana, tanto mais intensivamente quanto mais ou menos ação exigiam as energias instintivas, ou do impulso, eventualmente reprimidas. Este tremendo desejo de ação soube incrementar de tal modo a libido sexual que, em muitos lugares, se chegou ao abominável comércio carnal com o maligno. O sábio Valdemar diz, textualmente, o seguinte, Vinhesse Monte, foram visitadas as monjas, como o contaveir, o médico de câmara de Cleve, e por um demônio que, eus luxuriosos. Devido ao fato de que, na fenecida idade de peixes, a Igreja Católica limitou, excessivamente, a vida moral das pessoas, mediante múltiplas proibições, não pode produzir que, precisamente, Satanás, como encarnação vivente dos apetites mais bestiais, ocupasse, de maneira especial, a fantasia daquelas pessoas que, contidas no livre trato com a humana espécie, acreditavam-se obrigadas a uma assinalada vida virtuosa. Assim, segundo a analogia dos contrários, foi requerido da subconsciência o contido na mente cotidiana, tanto mais intensivamente quanto mais ou menos ação exigiam as energias instintivas, ou do impulso, eventualmente reprimidas. Este tremendo desejo de ação soube incrementar de tal modo a libido sexual que, em muitos lugares, se chegou ao abominável comércio carnal com o maligno. O sábio Valdemar diz, textualmente, o seguinte, Vinhesse Monte, foram visitadas as monjas, como o contaveir, o médico de câmara de Cleve, e por um demônio que, pelas noites, se precipitava como um torvelinho de ar no dormitório e, subitamente sossegado, tocava a cítara tão maravilhosamente que as monjas eram tentadas à dança. Logo saltava, em figura de cão, ao leito de uma delas, sobre quem recaíram, portanto, as suspeitas de que houvesse chamado o maligno. Milagrosamente, não ocorreu às religiosas por o caso nas mãos da Inquisição. Resulta inquestionável que aquele demônio, transformado em cão ardente como fogo, era um eu luxurioso que, depois de tocar a cítara, se perdia no corpo de sua dona que jazia no leito. Pobre monja de ancestrais paixões sexuais forçosamente reprimidas. Quanto teve que sofrer? Assombra o poder sexual daquela infeliz anacoreta, e em vez de criar demônios no cenóbio, poderia eliminar, com a lança de Eros, as bestas submersas, se tivesse seguido o caminho do matrimônio perfeito. O médico de Câmara Weyer descreve, logo, um caso que mostra a erotomania das monjas de Nazaré, em Colônia. Estas monjas haviam sido assaltadas durante muitos anos por toda a classe de pragas do diabo, quando, no ano de 1564, aconteceu, entre elas, uma cena particularmente espantosa. Foram arrojadas à terra, na mesma postura que no ato carnal, mantendo os olhos cerrados no transcurso do tempo em que assim permaneceram. Os olhos cerrados indicam, aqui, com certeza, o ato sexual com o demônio, autocópula, pois, trata-se de coito com o eu luxurioso, projetado ao exterior pela subconsciência. Uma moça de 14 anos, diz Weyer, e que estava reclusa no claustro foi quem deu a primeira indicação a respeito. A miúde havia experimentado, em sua cama, raros fenômenos, sendo descoberta por seus risinhos sufocados, e, ainda que se esforçassem em afugentar o diabrete com uma estola consagrada, ele voltava a cada noite. Havia sido disposto que se deitasse com ela uma irmã, com o fim de ajudá-la a defender-se, e, porém, a pobre se aterrorizou quando ouviu o ruído da pugna. Finalmente, a jovem se tornou possessa por completo ou lastimosamente atacada de espasmos. Quando tinha um ataque, parecia como se se achasse privada da vista e, ainda que tivesse a aparência de estar em seu estado normal e com bom aspecto, pronunciava palavras estranhas e inseguras que beiravam o desespero. Investiguei este fenômeno como médico, no claustro, a 25 de maio de 1565, em presença do nobre e discreto H.H. Constantin von Niskerken, honorável conselheiro, e o mestre Johan Ternal, antigo aldeão de Cleve. Achavam-se presentes, também, o mestre Johan Ternal, notável doutor em medicina e, finalmente, meu filho Irish, também doutor em farmacologia e filosofia. Li, nesta ocasião, terríveis cartas que a moça havia escrito a seu galão, porém, nenhum de nós duvidou, nem por um instante, que foram escrita pela possessa em seus ataques. E os luxuriosos Devido ao fato de que, na fenecida idade de peixes, a Igreja Católica limitou, excessivamente, a vida moral das pessoas, mediante múltiplas proibições, não pode produzir que, precisamente, Satanás, como encarnação vivente dos apetites mais bestiais, ocupasse, de maneira especial, a fantasia daquelas pessoas que, contidas no livre trato com a humana espécie, acreditavam-se obrigadas a uma assinalada vida virtuosa. Assim, segundo a analogia dos contrários, foi requerido da subconsciência o contido na mente cotidiana, tanto mais intensivamente quanto mais ou menos ação exigiam as energias instintivas, ou do impulso, eventualmente reprimidas. Este tremendo desejo de ação soube incrementar de tal modo a libido sexual que, em muitos lugares, se chegou ao abominável comércio carnal com o maligno. O sábio Valdemar diz, textualmente, o seguinte, Vem esse monte, foram visitadas as monjas, e como o conta Veier, o médico de câmara de Cleve, e por um demônio que, pelas noites, se precipitava como um torvelinho de ar no dormitório e, subitamente sossegado, tocava a cítara tão maravilhosamente que as monjas eram tentadas à dança. Logo saltava, em figura de cão, ao leito de uma delas, sobre quem recaíram, portanto, as suspeitas de que houvesse chamado o maligno. Milagrosamente, não ocorreu às religiosas por o caso nas mãos da inquisição. Resulta inquestionável que aquele demônio, transformado em cão ardente como fogo, era um eu luxurioso que, depois de tocar a cítara, se perdia no corpo de sua dona que jazia no leito. Pobre monja de ancestrais paixões sexuais forçosamente reprimidas. Quanto teve que sofrer? Assombra o poder sexual daquela infeliz anacoreta, e em vez de criar demônios no cenóbio, poderia eliminar, com a lança de Eros, as bestas submersas, se tivesse seguido o caminho do matrimônio perfeito. O médico de Câmara Weyer descreve, logo, um caso que mostra a erotomania das monjas de Nazaré, em Colônia. Estas monjas haviam sido assaltadas durante muitos anos por toda a classe de pragas do diabo, quando, no ano de 1564, aconteceu, entre elas, uma cena particularmente espantosa. Foram arrojadas à terra, na mesma postura que no ato carnal, mantendo os olhos cerrados no transcurso do tempo em que assim permaneceram. Os olhos cerrados indicam, aqui, com certeza, o ato sexual com o demônio, autocópula, pois, trata-se de coito com o eu luxurioso, projetado ao exterior pela subconsciência. Uma moça de 14 anos, diz Weyer, e que estava reclusa no claustro foi quem deu a primeira indicação a respeito. A miúde havia experimentado, em sua cama, raros fenômenos, sendo descoberta por seus rizinhos sufocados, e ainda que se esforçasse em afugentar o diabrete com uma estola consagrada, ele voltava a cada noite. Havia sido disposto que se deitasse com ela uma irmã, com o fim de ajudá-la a defender-se, e, porém, a pobre se aterrorizou quando ouviu o ruído da pugna. Finalmente, a jovem se tornou possessa por completo ou lastimosamente atacada de espasmos. Quando tinha um ataque, parecia como se se achasse privada da vista e, ainda que tivesse aparência de estar em seu estado normal e com bom aspecto, pronunciava palavras estranhas e inseguras que beiravam o desespero. Investiguei este fenômeno como médico, no claustro, a 25 de maio de 1565, em presença do nobre e discreto H.H. Constantin von Niskerken, honorável conselheiro, e o mestre Johan Alternal, antigo aldeão de Cleve. Achavam-se presentes, também, o mestre Johan Eis, notável doutor em medicina e, finalmente, meu filho Ayrich, também doutor em farmacologia e filosofia. Li, nesta ocasião, terríveis cartas que a moça havia escrito a seu galão, porém, nenhum de nós duvidou, nem por um instante, que foram escrita pela possessa em seus ataques. Mar psy, nesta ocasião, Have a montada em casa. Marcos, amados, borras, vem, hein? Marcos, amados, abANS. Arqu 품, emanam, limpos, moça o galão, caramba.